E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um videozinho aqui na obra para vocês de atualização. Nesse vídeo pessoal, eu quero explicar para vocês qual foi o meu custo para fazer essa escada aqui do zero. Concreto, porcelanato, a tinta e o corrimão de inox. Então nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês. Meu nome é Natalino Antunes, eu gostaria que vocês me acompanhassem nesse videozinho até o final. Que é um videozinho bem bacana que vai dar para vocês terem uma ideia de quanto custa para fazer esse. Então eu vou mostrar para vocês aí pessoal, sem mais delongas, vocês sabem que eu não gosto de enrolar no vídeo. Já vou logo falando aí qual foi o custo que eu tive para fazer essa escada. Primeiro eu vou apresentar a escada aí para vocês, vamos dando uma olhadinha. Olha só, esse porcelanato aqui eu comprei numa loja grande de porcelanato que é chamada Casas da Água aqui e Itajaí. Aliás, eu estou na Penha, lá na cidade de Itajaí. Vou mostrar para vocês ali de cima como ela ficou. Está bastante gente que já me acompanha no canal e já viu essa escada pronta. Até o processo de construção dela está tudo no meu canal pessoal. Eu construindo ela no zero, eu e o Lucas aqui na obra. E eu vou mostrar ali embaixo vocês como ficou a parte de baixo dela também. E já vou logo falar para vocês qual foi o custo que eu tive para fazer essa escada. O custo que eu tive para fazer essa escada é sem a mão de obra, tá? É somente material que eu vou passar para vocês. Então, já conhecendo a nossa escada, vamos aos custos meus amigos. Vamos começar pelo concreto. O concreto eu gastei por volta de 500 reais entre cimento e mistura, areia e brita para fazer o concreto. Não é muito concreto, tá? É bem pouco concreto para fazer essa escada. Depois pessoal, eu tive um custo para fazer a caixaria. Que foi feito todo o madeiramento aqui. Tem vídeo aí no canal também explicando. Olha só, está manchada assim, tá? Porque só está na primeira de mão de tinta. Amanhã é segunda, amanhã que eu vou dar a terceira, a segunda e a terceira de mão de tinta que vai ficar top. Então, a parte de madeira que eu utilizei para fazer essa escada, eu gastei 400 reais de madeira. Isso já contando a folha de madeirite que eu usei para fazer a base aqui. Que vai uma folha de madeirite grande. Essa folha de madeirite eu já tinha aqui na obra, eu não comprei. Mas, embora, eu estou colocando no custo aí para vocês. Então, são 400 reais de madeira. Concreto, aí por volta de 600 reais. Concreto e madeira, mil reais. Eu tive também, pessoal, um custo aqui com o porcelanato. São 500 reais de porcelanato que eu gastei. Eu gastei 700, mas sobrou aqui um metro e meio que eu vou utilizar na outra escada do lado. Então, eu estou contando só o custo dessa escada, tá? 500 reais de porcelanato. Eu tive um custo aí com a tinta, pessoal. Uma latinha de 3,6. Aí já dá para pintar essa escada bem de boa. Que dá um custo aí de 150 reais. Depois, eu tive um custo mais bravo, mais pegado, que foi para pôr esse corrimão aqui. Essa foi a parte que pegou, pessoal. Pegou bem caro. Porque só esse corrimão aqui, o pessoal me cobraram 4.500 reais para fazer a instalação desse corrimão. Totalizando aí, pessoal. A minha escada ficou em 6.300 reais. Ela do zero, todo o material para fazer. Eu acredito que se tu for pagar alguém para fazer essa escada, eles vão te cobrar aí por volta de 10 mil reais para deixar uma escada dessa daqui pronta, tá, pessoal? Prontinha do jeito que ela está aqui. Lembrando que tem a parte do inox que não é com o pedreiro. A parte do inox é um serviço terceiro. Mas mesmo assim, eu estou contabilizando aí um valor de 10 mil reais já com o inox junto. Então, o custo que eu tive para fazer essa escada aí é 6.300 reais. E tem mais aí um custo aí que se caso você for contratar alguém, vai chegar aí, pode chegar aí a 10 mil reais para você fazer uma escada igual a essa. Então, nesse vídeo, meus amigos, era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Era só o custo da escada mesmo. Eu tenho um outro vídeo aí no canal, um vídeo anterior a esse, aliás, que eu estou mostrando aí o processo construtivo dela. Não do processo do concreto, da concretagem. Só do processo da pintura, do porcelanato e o processo aqui do inox, tá, pessoal? O pessoal estava instalando semana passada aí e eu gravei esse processo aí de construção dessa parte. A parte de concreto, eu tenho aí alguns vídeos aí no canal, alguns vídeos para trás aí no canal, mostrando para vocês a parte de construção, a parte de alvenaria, a parte de concreto e ferro e a parte de madeiramento que foi ali. Então, dá uma olhadinha aí no canal que tem lá tudo sobre essa escada, meus amigos. Então, fiquem com Deus, meus amigos. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe a todos. Um abraço para vocês.